A santidade que volta à origem no qual fomos criados. Jesus novamente traz mais um trecho para nós do Livro do Céu. Neste vídeo, preste atenção, ele diz Minha filha, assim que te voltas em minha vontade e te fundes em mim, assim em ti se forma o sol, que conforme os seus atos vão se formando, formam-se raios deste sol, e a minha divina vontade faz coroa destes raios, o qual, se levando no ar, forma um orvário benéfico sobre todas as criaturas. Oh, quantas graças as criaturas da Terra não recebem! As almas não chegam a receber tantas graças! Eu estou tão satisfeito por isso, tão feliz por seus atos, que como você se funde na minha divina vontade, eu levo sobre todas as almas do mundo abundantes orvários, de toda sorte de graças, de modo que possam formar sóis maiores. Amém.